Era por você que minha alma chamava O que eu nunca percebia Por você ela chorava até mesmo quando adormecia Era por você que o pensamento buscava Somente por você, somente por você Quem diria, mas a minha busca terminava Quando me olhando sorria Deixo acontecer o que há de melhor pra ver Na vida Era por você que meu corpo implorava O que meu coração tanto pedia Quando perto de você me aproximava Chegava então Chegava então Chegava então Chegava então E aí Chegava então